E a ministra Aniele Franco, que participa da comitiva brasileira nesta cúpula do BRICS na África do Sul, assinou hoje acordos de cooperação entre o Brasil e Moçambique, acordos esses que vão incentivar o intercâmbio técnico e cultural entre os dois países. Pois é, Roberto, além de capacitar estudantes, a iniciativa pretende reintroduzir a troca de experiências com os países africanos e reforçar a educação antirracista em escolas e universidades, e também das políticas públicas de igualdade racial e de gênero. Essa nossa troca não começa apenas por enviar os alunos, começa bem antes, né? Começa com encontros, começa com reforço, de falar para eles o que eles vão encontrar, começa com o pós, porque depois vai ter uma produção desses próprios alunos. Então, esse carinho que a gente tem que ter quando a gente se reconecta com a África e com a ancestralidade, parte não só de levá-los, mas de apresentar esse novo horizonte de lugar, mas parte também pelas ações concretas do que vem depois, seja nas escritas, seja nas trocas com os professores, e seja também na gente poder expandir, que é o que a gente está fazendo também. A nossa perspectiva desde o começo do ano, além da gente pautar todas as emergências e lidar com tudo que a política pública nesse país, que estava num retrocesso enorme, é também a gente garantir a vida digna e básica. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.